O meu primeiro bom dia aqui para o Ronaldo, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Ronaldo, você estava contando para a gente que tem um grupo de estudo na faculdade sobre futebol. O Ronaldo já foi objeto de estudo? Vai ser algum dia? O Ronaldo já foi objeto de estudo. Tenho dois artigos que eu escrevi sobre o Ronaldo, um logo após a Copa de 98 e o outro logo após a Copa de 2002. O que tinha me chamado a atenção é que a trajetória do Ronaldo, para nós brasileiros, ela tinha começado muito linear e meteórica, sempre na ascendente, até a Copa de 98. E como a identificação cruzeira era pequena, o que contava para nós brasileiros era o que ele viria a fazer na seleção brasileira. Porque eu sempre faço uma distinção entre ídolos e heróis. O ídolo é uma celebridade que pode viver somente para si. O herói tem que ter conquistas e dividir essas conquistas com seus semelhantes. Então, no esporte, geralmente, os ídolos são heróis, ou de clubes, ou da seleção. Então, a gente, os brasileiros, estavam contando com o Ronaldo como herói da seleção. Então, naquela Copa teve uma coisa muito interessante, porque você tinha um herói de fato, de um mundial, que era o Romário, herói do tetra, e o Ronaldo com uma grande promessa. Quando o Romário é cortado, toda a imprensa se volta, e toda a imprensa e a torcida brasileira se volta para o Ronaldo como o grande candidato, o herói, e aquele que iria levar o Brasil ao campeonato. E quando tem a convulsão, quando tem o fracasso, entre aspas, na final da Copa de 98, acontece um fenômeno interessante. Todo mundo bota o Ronaldo no colo. Você tem a humanização do mito. Ah, ele é apenas um menino, ele podia ser meu filho, ele sofre como qualquer um, dorme abraçado com o pai, chora no colo da mãe. Decalações dele que se repercutiram muito na imprensa. Até porque a família estava na França. Porque a família estava lá. A vida familiar dele foi exposta muito. Eu acho que esse momento foi um momento básico, justamente para a construção da história do Ronaldo para a norma brasileira. Quer dizer, você tem que ter provações no caminho para você... Humberto Eco, que é um teórico da comunicação, diz que o super-homem faz tanto sucesso porque ele sai das vestes de um homem comum. Quem é o Clark Kent? É um jornalista meio tímido, não consegue conquistar a namorada, entra numa cabine telefônica e vira o super-homem. Então, era mais ou menos o que tinha acontecido com o Ronaldo. E aí, eu só não esperava que fosse quatro anos depois. Quatro anos depois, a gente vai lembrar, ele passou por várias provações, aí tem as provações. Contusões, problemas no joelho. E o Filipão resolve convocá-lo. Em março, já estava dizendo que ia levar e não ia levar o Romário, o herói de Uteca. Chocando muita gente. Chocando muita gente. E o Ronaldo entra na Copa, a imprensa desconfiada, dividindo as responsabilidades. Não era só ele, era ele, o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo. Os três como devedores. O Ronaldo, enquanto sujeito psicológico, consumidor da mídia, ele também comprou a dívida. Ele dava declarações e falava assim, somente a vitória na Copa vão fazer as pessoas esquecerem que a condição é 98. Na verdade, não vão esquecer aquilo ali, dá uma dramatização maior para a sua história. Um dos mais estranhos da minha vida. E aí, ele vai fazendo uma boa Copa, ele vai pautando a mídia, quer dizer, ele é tão midiático que ele pauta a mídia. Ele faz um gol contra a Turquia e a mídia podia, não vai fazer a lembrança, mas todo mundo lembrou do gol do Romário, os gols de biquínias, que você está lembrando de um jogador que realmente foi um herói. E aí, ele se consagra definitivamente para os brasileiros com aqueles dois gols contra a Alemanha. E depois, ele passa a ter uma história mais identificada com o Corinthians. Mas a história dele na seleção, acho que ele foi muito rapidamente, uma coisa meio teórica, um candidato herói que de repente a gente não confiou naquele momento e de repente ele recupera isso em 2002.